Já me disseram que o humano só aprende pela dor Que todo sacrifício tem que ter compensação Não adianta saber sem saber onde chegar Que a galinha enche o papo só pegando grão em grão E você corre atrás e toma um monte de não E as cabeçadas que dá te deixam sem direção Quando eu olho pra trás Tenho certeza que foi por causa de rasteira Que aprendi a levantar No meu tempo brincadeira ajudava a ensinar Então se for falar comigo Veja as pingas, as cervejas, caipirinhas e os pós que eu tomei Você corre atrás e toma um monte de não E as cabeçadas que dá te deixam sem direção Quando eu olho pra trás Tenho certeza que foi por causa de rasteira Que aprendi a levantar No meu tempo brincadeira ajudava a ensinar Então se for falar comigo Veja as pingas, as cervejas, caipirinhas e os pós que eu tomei Então se for falar comigo Veja as pingas, as cervejas, caipirinhas e os pós que eu tomei Veja as pingas, caipirinhas e os pós que eu tomei E as pingas, caipirinhas e as pingas, caipirinhas e os pós que eu tomei